Olá, turminha! Vamos para mais uma atividade? Agora, nós vamos brincar de grudar e desgrudar bolinhas no nosso bambolê. A tia Fran usou o bambolê e fita adesiva para grudar as bolinhas. Vamos precisar da ajuda da mamãe para essa atividade. Se não tiver o bambolê, não tem problema. Pode ser feito na cadeira, pode ser feito também em uma mesinha. Vai dar super certo. A tia Fran também vai usar bolinhas. Mas se não tiver bolinhas, pode ser pecinhas ou brinquedos pequenos. Vamos brincar? Vamos começar, turminha! Vamos colar. Olha só, grudou a primeira bolinha. Agora, vamos colocar mais bolinhas. E encher o nosso bambolê de bolinhas coloridas. Olha só, a tia Fran já colou todas as bolinhas. Agora, nós vamos desgrudar, tirar uma por uma. Tia Fran, agora a tia Fran vai fazer na cadeira. Eu já passei a filha desse bambolê aqui e agora vou grudar as bolinhas. Isso! Opa, desgrudou. Coloquei de novo. Prontinho! Vocês podem brincar e colar tudo novamente. Não esqueça de tirar uma foto dessa atividade e enviar para o nosso e-mail. Um beijo. Até a próxima atividade. Tchau! 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 Tchau!